Mais uma vez voltamos com informações através da TV Tradição, trazendo o que está acontecendo. Nesse momento nós estamos realizando as provas de galpão nas categorias piá, guri e peão. Agora as provas de churrasco do guri e do peão. E nós estamos aqui com a nossa vice-presidente de cultura do MTG do Estado do Rio Grande do Sul, que é responsável pela organização deste evento, que começou desde a quinta-feira, já com a despedida dos peões, ontem pela manhã com as provas de escrita, onde cada concorrente, onde cada participante, vamos chamar assim, pôde, através das respostas das perguntas feitas ali, trazer o seu conhecimento sobre a história, o folclore, o movimento, a sua vivência tradicionalista. Através da entrega dos relatórios puderam trazer o que eles fizeram durante o ano para o movimento. Ontem à tarde, através dos seus notos artísticos, quer seja dançando, cantando, tocando, ou declamando, ou trovando, mostrar que tem conhecimento da parte artística do Rio Grande do Sul. E hoje, né, Elenir, nós realizando as provas de campo. E agora, nesse momento, realizando as provas de galpão. Todo este conjunto de somatório vai nos dar o primeiro peão, o primeiro guri, e o primeiro, primeiro piá do Rio Grande do Sul. Elenir, você que é responsável por toda essa organização, como é que você está vendo este evento hoje e a grandiosidade deste evento? Bom dia, Elenir. Bom dia, Tim. Bom dia a todos que estão nos assistindo através da TV Tradição. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que tudo isso que você falou, nós podemos resumir com uma palavra, confraternização. É isso que nós estamos percebendo com os nossos jovens, com os pais, com as famílias que estão acompanhando. É claro que é um momento de um concurso, de uma disputa, mas cada um está procurando mostrar aquilo que aprendeu na sua entidade, na sua região, e vindo a demonstrar as nossas tradições, o que nós valorizamos enquanto gaúcho. Mas, acima de tudo, uma confraternização entre os concorrentes. Um auxiliando o outro, um ajudando o outro no que for preciso, no que é preciso. E isso é muito bom. A gente vê isso no nosso meio de tradicionalistas. Essa ajuda, essa troca de um com o outro. E nós, assim, a nossa alegria maior ainda, pelo grande número de participantes, e por ser a primeira vez que estamos realizando o concurso de PIÁ, que teremos o primeiro PIÁ do Rio Grande do Sul também. Exato. Eu acho que esse conjunto, né, Elenir, de todo esse trabalho, de esforço, é você que cuida toda a parte cultural do Rio Grande do Sul. E como a gente tem disso, falamos antes com o Zé Caraújo, que é o vice-presidente campeiro do MTG, depois a gente vai falar com o Zé, que é o vice-presidente artístico do Rio Grande do Sul. Mas você que cuida da parte cultural, dos aspectos culturais, como a gente pode ver aqui a diversificação de culturas, de cada uma, as características de cada região presente, quer seja na artística, quer seja na campeira, né, Elenir? Certamente, e é isso que nós valorizamos. Cada região tem a sua característica. E a soma de todas essas características de todas as regiões é que formam e dão o significado do nosso povo gaúcho. Então isso é importante e há o respeito pela característica de cada região. E isso nós devemos levar muito em conta. Inclusive, né, a gente, até para esclarecer ao telespectador, que não é do Rio Grande do Sul, que está, inclusive, gente fora do país, mandando mensagem aqui, nós temos um alcance enorme, pessoas de outros países mandando mensagem, que a característica de cada região, em nenhum momento, é priorizado A ou B. É a essência de cada uma, né, Elenir? É a essência de cada uma. E isso é importante, porque cada um tem a sua cultura e juntamos todas as culturas de cada região, a sua maneira de ser, a sua maneira de se organizar, para formar uma única tradição gaúcha e mostrar aí afora a nossa valorização, o que que nós cultuamos enquanto tradição. É, e é importante dizer que cada avaliador, cada jurado que está aqui presente, tem o conhecimento do Rio Grande como um todo, sabendo que a região da fronteira tem uma maneira de ensilhar, uma maneira de vestir, a região da serra tem outra, a região missioneira tem outra. Então são pessoas que estão aqui, porque são pessoas preparadas, foram escolhidas porque têm capacidade, estão aqui realmente com conhecimento da nossa história do Rio Grande do Sul, né, Elenir? É, nós temos uma comissão formada, já desde que nós começamos a parte artística, e hoje a campeira, toda ela formada por ex-peões, que já foram peões do Estado, que já passaram por essas provas, que hoje eles estão avaliando. Então isso é de um grande conhecimento, eles sabem, estão avaliando alguém, que eles também já passaram pela mesma situação. E isso é interessante, né, porque eles vão saber avaliar o que cada um está sentindo nesse momento. Isso aí, minha gente, nós estamos, ouvimos aqui, a nossa vice-presidente de cultura do Rio Grande do Sul, que é responsável por este evento, e como ela disse, para a satisfação dela e da gente, mas estamos realizando a primeira vez o concurso do Piafa Rupilha do Rio Grande do Sul. Elenir, um grande abraço, e a tua mensagem final agora, pela parte da manhã à tarde, a gente volta lá no campo, né, com as provas de campo. É, voltamos lá no campo, um pouquinho embarrado, embarrado com a chuva que nos pegou hoje, mas nós dissemos assim, que se não tem chuva, não é entreveiro. Em cada entreveiro cultural de peões, nós temos chuva. Mas nós estamos, assim, muito gratificados, muito felizes por esse evento, porque a gente está vendo aí essa confraternização, e com certeza, encerraremos hoje à noite com um grande baile e com a divulgação dos resultados, e esperamos que todos saiam satisfeitos, como já estão demonstrando que estão assim no dia de hoje. Essa foi, então, a nossa vice-presidente de cultura, Elenir Vink, ali da cidade de Panambi, que é responsável pela organização, pela realização deste momento cultural.